O SEAGA é o início, a base, a forja, a história e o espírito da própria Marinha Mercante Brasileira. Com estas palavras, o contra-almirante Luiz Fernandes, comandante deste centro entre 1988 e 1989, definia o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, organização militar da Marinha do Brasil, que tem o propósito de formar, especializar, aperfeiçoar e atualizar o pessoal das categorias profissionais da Marinha Mercante Brasileira. Criado em 12 de janeiro de 1971, tendo como base a Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro, o SEAGA surgiu da necessidade de revigorar o ensino profissional marítimo, tornando-se desde então um marco para a formação do marítimo brasileiro. Sejam bem-vindos ao SEAGA! Atualmente, é o principal componente da estrutura da Diretoria de Portos e Costas, dedicada ao ensino profissional marítimo, e junto com o Centro de Instrução Almirante Bras de Aguiar, em Belém, no estado do Pará, abriga as escolas de formação de oficiais da Marinha Mercante, AS e FOM. O SEAGA se destaca por sua expressiva infraestrutura na área tecnológica e possui um diferencial relevante em seus serviços. Sua capacidade de articulação institucional e interlocução permanente com os setores produtivo e acadêmico, a capacitação profissional, a excelência operacional e a valorização do capital humano deste Centro de Instrução são verdadeiras bases para o incremento da economia do mar na nossa Amazônia Azul. É muito importante. Nos dois primeiros anos, nós temos mais a teoria. No terceiro ano, que a prática foi muito constante no nosso ano, e eu conheci os simuladores do SEAGA e a tecnologia é ótima. Para sermos profissionais, devemos estar comprometidos. Para estarmos comprometidos, nós devemos ter responsabilidade, e para termos responsabilidade, nós devemos ter disciplina. O SEAGA proporciona isso para a gente, através do Grêmio de Vela e Remo, toda essa parte de proximidade com o meio ambiente, e também essa integração entre os alunos, trabalho em equipe, liderança, relações interpessoais aqui dos alunos. Então, é fundamental para a formação, contribui muito para a formação dos alunos aqui. Sua superintendência de ensino está sempre atenta às inovações tecnológicas, que demandam a necessidade de atualização constante, tais como o e-navigation e a inteligência artificial. Nossos currículos são constantemente avaliados e novas expertise agregadas, a fim de permitir que nossos alunos, com recursos cognitivos aprimorados, possam ser um elemento fundamental na evolução da marinha mercante brasileira. O SEAGA, como uma verdadeira universidade do mar, busca consolidar sua vocação como centro de referência para a formação de jovens com um pendor profissional ligado ao mar. Não só no Brasil, mas também nos países amigos, com base nos princípios de hierarquia e disciplina, e permeado por elevados valores morais e éticos. Ter-te da oportunidade de ter esse intercâmbio entre o meu país, que é Moçambique, que fica na África, e o Brasil é muito gratificante, pois eu sei que eu vou aprender coisas, que eu vou poder levar para o meu país, mostrar que a tecnologia está muito mais avançada e que nós podemos chegar muito mais longe. Para que nossos alunos estejam habilitados a embarcar em qualquer empresa de navegação, inclusive no exterior, nossos cursos seguem o preconizado no Código de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos, o STCW Code, sendo constantemente avaliados por auditorias da Organização Marítima Internacional e da Agência Europeia de Segurança Marítima. Além disso, a fim de garantir a contínua melhoria dos processos de ensino, o SEAGA, desde 2007, possui a Certificação de Conformidade ISO 9001, conferida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Ao longo dessas cinco décadas de atividades, o SEAGA segue determinado no cumprimento de sua missão na firme convicção de que o futuro do Brasil está no mar.